Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Curiosidades Curiosas. No vídeo de hoje vamos conhecer 8 lugares reais que parecem montagem. Caso goste do conteúdo deixe seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo! Número 1. Cavernas de Pirilampo. As cavernas de Pirilampo são uma atração turística de oitomo no norte da ilha da Nova Zelândia. Ela é conhecida por sua população de pirilampos luminosos exclusivo da Nova Zelândia. Lá podemos ver milhares ou até milhões desses insetos por toda a caverna, com um brilho azulado dando uma aparência de conto de fadas ou um filme de fantasia. O local é monitorado por um grupo científico e é bem restrito com a frequência e a quantidade de visitas que o local pode receber, mas vale muito a pena tentar visitar. Número 2. Cachoeira debaixo d'água. Localizado nas Ilhas Maurícias no Oceano Índico, no continente africano, temos esse incrível lugar, que dá a impressão de ser uma cachoeira debaixo d'água. Na verdade, é uma ilusão de ótica que só pode ser vista de cima. Na realidade, como a água é bem clara, podemos ver o deslizamento dos depósitos de areia por dentro da água. Ainda assim, é uma vista fascinante. Número 3. Lago Hédiba. O Lago Hédiba, também chamado de Lago Rosa, se encontra no norte de Capiverte, em Senegal. O lago é conhecido por suas águas de coloração avermelhada ou rosada, que é causada por algas no lago. Essa alga produz uma pigmentação vermelha que ajuda a absorver a luz do sol. O lago também possui uma grande quantidade de sal. A coloração do lago costuma ser mais forte no final de janeiro e no começo de março. Número 4. Floresta torta. Na Polônia está localizada essa estranha floresta onde as árvores fazem uma curva em suas bases, por isso seu nome floresta torta. As árvores não apresentam nenhuma normalidade em sua estrutura e crescem bem, chegando a cerca de 15 metros de altura, e embora a floresta tenha cerca de 400 árvores, menos de 100 apresentam esse comportamento. Existem muitas teorias do porquê as árvores crescerem assim, desde algum método ao plantá-las até a ação de aliens no local, porém até então esse fenômeno misterioso continua sem uma explicação. Número 5. Praia Vermelha. Localizada em Panjim na China, a Praia Vermelha é uma paisagem deslumbrante que faz parecer que estamos nas terras de Marte. Com uma imensidão de vermelho tomando o local, essa coloração vem de uma planta chamada Suaeda Salsa que é uma das poucas espécies de plantas que são capazes de crescer em solo altamente alcalino. Embora seja uma praia, não se encontrarei aqui, essa é uma zona úmida e uma das maiores do mundo. Quando vista de cima a paisagem parece ainda mais surreal. Número 6. Fly Geyser. Localizado no condado de Washow em Nevada, Estados Unidos, existe essa estrutura de geyser com aparência alienígena. O geyser tem múltiplas aberturas cônicas com cerca de 1 metro e 800 de altura, enquanto a estrutura inteira é de cerca de 9 metros. As cores do geyser são algo bem único e chamam muita atenção de turistas, porém o geyser fica localizado em uma área privada de um fazendeiro, então seu acesso é bastante restrito. Número 7. Caverna de Cristais. A mina naica localizada no México no estado de Chihuahua possui uma caverna a 300 metros de profundidade que é conhecida como a Caverna dos Cristais Gigantes, lá podemos encontrar cristais de salenite imensos com cerca de 15 metros de comprimento. Os cristais são resultado da emanação hidrotérmica das camadas magmáticas inferiores. As condições de temperatura nas partes mais fundas da caverna são tão arriscadas que sem proteção adequada uma pessoa só sobreviveria lá por cerca de 10 minutos. Número 8. O Rio de Cinco Cores. Localizado no município de La Macarena na Colômbia se encontra o Canho Cristales, também conhecido como Rio de Cinco Cores. Esse rio é considerado o rio mais bonito do mundo, e não é à toa, basta uma olhada para chegar a essa conclusão. As plantas e algas criam uma mistura de cinco cores na água, e como essas águas são cristalinas podemos ver claramente os tons de azul, amarelo, verde, vermelho e preto. Esse efeito de arco-íris, areia e as belas formações rochosas de seu leito formam um dos cenários mais incríveis para conhecer. E é isso por hoje pessoal. Obrigado por assistir até o final. Caso tenha gostado, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.